Tudo bem? Tudo bem? Continuidade à disciplina de processos industriais e fabricação, nós estamos agora na aula número 23, onde o nosso assunto será ainda de retificação interna, dando continuidade à aula 22 e vamos iniciar um assunto novo que seria cozinagem de carcaça, ou seja, peças que não são de revolução. Meu nome é Oswaldo Luiz Agostinho, como vocês já sabem, somente revisando a nossa referência bibliográfica, é uma apostila chamada Engenharia de Fabricação Mecânica e nós vamos tratar na nossa aula 23 uma continuação do assunto de retificação interna, onde nós vamos falar sobre retificação interna simultânea, retificação interna planetária, umas informações sobre metal e tolerâncias para essas operações internas. vamos ver quais são as condições operacionais, a parte mais prática da história, vamos ver um exercício de aplicação, de uso de tabelas e vamos iniciar o assunto cozinagem de carcaças. voltando a esse slide que vocês já conhecem, agora eu estou acrescentando as operações de frezamento e continuando a falar sobre retificação, dentro das características de a gente pegar as referências básicas de cada processo de usinagem e ajustá-lo às nossas coisas. fazendo um pequeno retrospecto, não é, das aulas 21 e das aulas 22, até para poder conectar com a aula de hoje, nós vimos o que nós entendemos por retificação de faces, por retificação plana, por retificação em diâmetros externos, a retificação sem centros, chamada centerless, retificação cilíndrica externa, retificação interna, e essa aula, após ter visto todas essas características da operação de retificação, nós vamos dar sequência à operação de retificação, especialmente vamos terminar o assunto de retificação interna e vamos acrescentar outras operações, como por exemplo a usinagem de carcaças. uma outra alternativa para se fazer retificação interna é aquela que a gente usa quando tem que retificar dois assentos ou dois furos simultaneamente, como o caso dessa peça aqui, que é uma peça de caixa de câmbio do automóvel, onde aqui se assentam dois rolamentos, então é muito importante que os assentos de rolamento retificados tenham um bom alinhamento, ou seja, tenham um bom desvio de retilineidade, o bom no sentido de bem dimensionado. então se faz essa retificação simultaneamente dos dois furos com uma única fixação quando se fixa por aqui e se localiza por uma face dessa peça em máquinas conhecidas como duplex, porque vocês têm condição de entrar com dois eixos árvores, cada um com o seu rebolo, para poder retificar simultaneamente os dois furos e com isso evitando um outro setup de máquina quando se se fizesse as operações independentemente. Então temos o exemplo aqui de buchas com assentos de rolamentos, contra-eixos de câmbio de veículos automotores, que é esta peça aqui, onde então existe muita necessidade de se garantir alinhamento entre este furo e este furo e se manter também coaxialidade entre eles. Por isso que é interessante se fazer os dois furos ao mesmo tempo. Existe um outro caso um pouco mais particular que se emprega quando as peças têm formato irregular. não são peças assimiláveis a sólidos de revolução, então fica um pouco difícil fazer com que ela rode, porque ela é muito excêntrica, que ela tem massas fora dos eixos de simetria. E com isso fica difícil manter um balanceamento de placa, de rebolo, de castanha, etc. Então, para peças que têm que ser retificadas, que têm forma irregular, se utiliza o processo de retificação interna planetária. Na verdade, a peça, esquematicamente colocando aqui, a peça é fixada por uma castanha, por uma placa, e o mandril que contém um rebolo tem rotação e ao mesmo tempo tem um percurso planetário. Ou seja, ele roda em torno do furo a ser retificado. É uma solução bastante particular, mas que às vezes tem que ser empregada por questões de maior controle, de circularidade, principalmente, desses assentos de rolamento. Para as operações de retificação interna, a gente propõe também uma outra tabela mais prática, que usa muito da prática usual, tanto dos professores acadêmicos que tratam desse assunto, quanto das empresas que têm dados acumulados que a gente vai coletando ao longo do tempo. Então, é uma tabela de uso prático, onde vocês veem aqui o material que é um aço temperado, ou seja, um aço com alta dureza. As peças têm paredes rígidas, não são peças que têm problemas de estabilidade dimensional. Aqui a gente coloca o diâmetro do furo, que vai de 6 a 12, de 12 até 20 e assim por diante. Aqui o comprimento do furo, que vai até 12 milímetros, indo até 200 milímetros. Então, em função dessas condições geométricas, a gente vai selecionando qual é o sobremetal mínimo e qual é a tolerância operacional. Entrando-se aqui, determinando-se qual é o comprimento e saindo com o sobremetal e com a tolerância possível de ser obtida na operação de retificação. Dando um exemplo, que é um exemplo de aplicação de tabelas, para que vocês tenham maior... possam ficar mais familiares com as tabelas de uso, a gente propõe para vocês um exemplo de aplicação. Ou seja, determinar o sobremetal mínimo e a tolerância operacional para o furo com as seguintes características. Um diâmetro de 120 milímetros e comprimento de 70 milímetros. A peça foi previamente torneada. E, como tratamento térmico, se fez sementação e têmpera para uma dureza superficial de 60 Rockwell C. Então, vamos consultar a tabela. Lembrando, então, que a gente está com um diâmetro de 120 e um comprimento de 70 milímetros. Então, a gente chega aqui de 100 a 125 milímetros de diâmetro do furo, não é? Para um comprimento entre 50 a 75 milímetros. Chegamos a um sobremetal removido de 0,50 milímetros ou 0,5 milímetros. E uma tolerância operacional da operação de retífica de 0,8 centésimos de milímetros. Como vocês podem observar, o exemplo de aplicação é muito simples e ele mostra para vocês de maneira bastante prática como vocês fazem para determinar o sobremetal que vocês têm que prever na operação de retificação após a peça ter sido desbastada em uma operação de torneamento ou outro processo qualquer. Feito isso, a gente termina com a parte correspondente a peças assimiláveis a sólidos de revolução. E termina com a última operação que normalmente é adotada para peças que são assimiláveis a sólidos de revolução. Mudamos de assunto agora e vamos começar a falar das mesmas operações de usinagem com peças não assimiláveis a sólidos de revolução, especificamente usinagem de carcaças, não é? Só uma pequena observação. Vocês têm notado que na parte inicial do curso nós falamos de vários conceitos chamados de teóricos, né? Tolerância dimensional, tolerância geométricas, rugosidade superficial, operações iniciais de usinagem, seleção de peça em bruto e também o assunto sobre metal de usinagem. Todos esses conceitos, minha gente, nós estamos usando agora nessas aplicações, não é? O que é muito importante de deixar ressaltado. Então, a usinagem de carcaças, que são peças muito utilizadas na prática usual da engenharia, como redutores de engrenagens cilíndricas, engrenagens cônicas, retas ou helicoidais, parafuso sem fim e coroa, redutores mistos, caixas de redução de máquinas operatrizes, não é? Caixas de redução de veículos automotores, as chamadas caixas de câmbio, que todos vocês usam quando mudam de marcha com o carro de vocês, blocos de motores da combustão interna, que é onde se assentam os cilindros, não é? E que faz da potência, da energia para o carro. E outros exemplos assim mais comuns, tipo carcaças de bombas centrífugas, entre outros, não é? Ou seja, é um tipo de peça que tem muita aplicação em projetos, não é? O que que se faz nessas, quais são as operações principais que nós fazemos nessas peças? Para isso nós temos que ver quais são as características que essas peças têm, não é? Então, ela sempre tem, quase sempre, em sua grande maioria, tem furos para rolamentos e superfícies planas de fixação e montagem. O material que se emprega é o material, é o ferro fundido cinzento, ou então o aço fundido, ou então ligas de alumínio. Existem caixas de câmbio feitas, cujas carcaças são de liga de alumínio, outras que são de ferro fundido, não é? E quando se tem o caso de carcaças soldadas, que são peças feitas em baixa produção, elas são feitas a partir de chapas laminadas de baixo carbono, como por exemplo, aço ABNT 1020, 1010 e assim por diante, não é? Quais são os desvios de forma e posição que são normalmente controlados pelas operações de usinagem feitas nesse tipo de sólido geométrico? Então, a gente tem que controlar o paralelismo e o perpendicularismo dos eixos de simetria, dos furos de precisão e entre superfícies planas. Tem que controlar o alinhamento de furos de assentos de rolamentos. Tem que controlar as distâncias entre centros que estão especificadas. Tem que controlar os desvios de forma, tipo ovalização, conicidade dos furos. Tem que controlar o perpendicularismo entre as faces de referência, né? E também controlar os desvios de planicidade de superfícies planas. Então, vocês podem notar que a manufatura desse tipo de peça não é simples. Usando um termo popular, não é pouca coisa. A gente tem que levá-la com cuidado, não é? Quais são as condições operacionais e dentro das condições operacionais? Qual é a sequência que se faz? Sequência de usinagem. São operações de mandrilamento, furação, rosqueamento e alargamento de furos, né? Usa-se como localização e como referência superfícies ou furações prévias que são referenciadas a bolachas de fundição ou furos em bruto, para melhor distribuição de sobre metal. Nós vimos esta parte aqui, nós vimos quando falamos em operações iniciais de usinagem para peças não de revolução. Vocês se lembram que eu mostrei uma figura para vocês com uma carcaça que tinha uma bolacha externa que era usada como referência. Quais são os desvios acumulados? Superfície de localização na montagem que coincide com a superfície de medição da peça. Então, quando isso ocorre, não há introdução de erro ou desvio de localização. E o erro de montagem, aquele que quando se tem, quando se prende a peça, ela coincide com o erro de fixação. Quando as superfícies de localização, elas variam de operação para operação na sequência de usinagem, ou seja, a gente troca a localização, o que não se deve fazer, a menos em casos muito específicos, muito particulares, se introduz um erro de localização que pela sua complexidade tem que ser determinado de maneira mais particular, montando-se o que se chama de cadeia de dimensões, ou seja, colocar todas as dimensões que estão gerando aquele desvio, que corresponde aos desvios ou aos erros parciais. Os erros geométricos ou desvios geométricos são o deslocamento ou falta de alinhamento em furos mandrilados, principalmente no processo de fundição ao solda das peças em brusos. Esses desvios, esses erros são diminuídos durante a usinagem de acabamento, ou novas distorções que podem ocorrer, principalmente em peças soldadas, devido à remoção de material na usinagem, quando a gente introduz esforços adicionais para remoção, que podem provocar distorção, principalmente em peças com que tem parede mais fina. A nossa sequência básica é uma operação de faceamento, que é uma operação inicial destinada a criar a superfície de referência, assunto que nós já vimos no capítulo de operações iniciais de usinagem, e dependendo do projeto da carcaça, ela pode ser única ou pode ser bipartida. Na boa parte das vezes, ela é bipartida. Para o primeiro tipo, ou seja, carcaças únicas, são peças desse tipo, carcaças de redutores de caixa de transmissão, blocos de motor, e as carcaças são ligadas umas às outras por pinos de guia. Então, são esse tipo aqui de peça. E uma peça é ligada à outra através de pinos de guia. Para isso, a sequência básica da usinagem começa com o frezamento, que nós podemos fazer em duas fixações, rodando a peça, ou então numa única fixação, quando se freza de um lado e freza do outro, as chamadas máquinas tipo duplex, que reduzem bastante os erros de paralelismo entre as faces. Com isso, a gente termina essa aula, não é? Essa aula, na verdade, esse assunto não terminou. Ele vai continuar na próxima aula, mas nós já conseguimos alguns dados importantes sobre operações de frezamento. Muito obrigado, até a próxima aula. E aí 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 Obrigado.